Vamos ao dia da sorte, porque... São muitas chances de ganhar, baixe você também no aplicativo. Já são milhares de ganhadores. A cada dez reais em compras, você concorre a muitos prêmios. E amanhã tem o superprêmio de cem mil reais. Não fique fora dessas. Chame os amigos, os vizinhos, os parentes para participar também. É sorte, é APCAP, somente para a grande São Paulo. E amanhã tem o superprêmio de cem milhares. E amanhã tem o superprêmio de cem milhares.